Será que eu consigo aprender a programar mesmo sendo ruim em matemática? Muita gente tem me perguntado isso antes de dar o primeiro passo, que é aprender a programar. A galera acha que quando começar a programar vai se deparar com aqueles cálculos complexos, aquelas coisas bizarras, aquelas matrizes gigantescas. Cara, a minha resposta é o seguinte, depende de qual área que você vai programar, depende de qual problema você vai resolver, tranquilo? Por exemplo, existem problemas e existem áreas que você vai utilizar muita matemática. Isso daí eu não vou negar e eu vou falar quais áreas são ao longo desse vídeo. Mas se você quer saber se você, para desenvolver um aplicativo comum, um software, um web, uma API, algumas coisas assim, cara, raramente você vai se deparar com a matemática pesada, mas é aquilo que eu te falei, depende de qual problema que você quer resolver. Vamos lá. Se você quer resolver um problema de geolocalização, você vai utilizar sistemas de geolocalização. Bom, você pode ver algumas matemáticas, algumas geometrias ali para você saber posição, mas provavelmente se você construir um software que utiliza essas coisas, essas tecnologias, você vai ter um módulo que você só vai utilizar. É como se fosse uma biblioteca no Python. Você vai utilizar lá a sua biblioteca, a importe, a biblioteca de geolocalização, e aí você vai utilizar os módulos já todos prontos, todos os cálculos complexos já feitos ali por trás. Isso daí é em qualquer linguagem. Raramente você vai meter a mão para você fazer aquelas coisas bem complexas, a menos que você esteja personalizando ou dando manutenção nessas coisas, cogendo bugs ou fazendo algumas coisas que trabalham com geolocalização. Essa daí é uma área. Outra área que você utiliza muito matemática, e não só matemática, mas também a física, é a área de games. Ah, Thales, como assim a área de games? Para você desenvolver joguinhos, você precisa saber de física, de matemática? Sim, porque você precisa saber de colisão, você precisa saber de movimento, espaço, você vai precisar também saber de geometria analítica, para você saber a posição do ponto, do bloco que você quer atingir, do pulo, das coisas que você quer fazer. Você vai precisar saber de matemática. Mas é aquilo, se você quiser produzir aquele jogo rápido, você vai utilizar coisas já prontas, módulos já prontos de pulos, de colisão, de voar, de parar no chão, aquelas coisas ali do movimento. Mas para você personalizar o seu jogo, para você deixar ele com uma cara mais profissional, uma cara mais sua ali, você vai ter que colocar os seus dedos ali, e você vai precisar entender dos cálculos matemáticos para você poder incrementar ou dar manutenção no seu código. Beleza? Tá, uma outra área que você, cara, vai utilizar muita matemática, muita matemática, é a parte de dados. E inteligência artificial, uma área que está muito em alta aí. Cara, você vai precisar saber de modelos estatísticos de várias coisas. De previsão, modelos estatísticos de seleção, modelos estatísticos de ordenação. Você vai precisar saber de muita coisa para você mexer com inteligência artificial, para você treinar modelos, dar o seu input ali, entregar o input para a máquina, para a máquina aprender contigo. Você vai precisar saber de muita estatística. E estatística é a matemática por ali aplicada. Basicamente isso. Beleza? Área de inteligência artificial. Área de análise de dados. Cara, você vai ver muita coisa de matemática, mas não é aquela matemática pesadona. A menos que também você utilize aquela estatística, que você vai ter que fazer algumas coisas, alguns somatórios, algumas integrais ali por trás. Você vai utilizar matemática também na parte de análise de dados. Talvez, você só está falando áreas que utilizam matemática pesada. E aquelas áreas que você não utiliza matemática. Quase nenhuma. Cara, essas áreas que você não utiliza matemática, meio que quase que nenhuma matemática, é a área de desenvolvimento. Uma área tradicional, a área que mais procura profissional e a área que provavelmente você quer trabalhar. Então essa área não utiliza tanta matemática ou quase nada de matemática. Eu trabalhei por quatro anos, cinco, estou indo para cinco anos ali trabalhando com desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de sistemas web, e raramente eu utilizo uma matemática pesada. No máximo, no máximo, uma conta de multiplicar por um índice, sei lá, um ponto alguma coisa, você multiplica para você fazer uma correção. E também depende muito da área que você está desenvolvendo. Se você está desenvolvendo para a área tributária, você vai ter que fazer aqueles cálculos de porcentagem, aquelas coisas ali, mas muita coisa já estava documentada, é só você aplicar o que você tem que fazer para você atender a regra do produto. Agora, um software tradicional, cara, raramente você vai usar aquela matemática pesadona, aquela matemática que a galera tem medo. E, cara, na minha opinião, a relação com o programador, com a matemática, do programador com a matemática, ela tem que ser uma relação bem amigável. Por quê? Uma, que eu já falei aqui no começo desse vídeo, que a matemática, ela é a mãe da computação. Muitas coisas da matemática, quer dizer, muitas coisas da computação vêm da matemática. Álgebra, você tem muita álgebra ali na computação, ou muita coisa da computação que vem da álgebra, muita coisa da computação que vem da álgebra linear, muita coisa da computação que vem da álgebra booleana também, algumas coisas de booleano, muitas coisas. Inclusive, tem variáveis booleanas ali, não é à toa, porque tem conceitos da matemática ali por trás. Lógica de programação, aquela lógica também tem muita coisa ali, que vem da matemática, então a relação do programador com a matemática, ela tem que ser uma relação amigável. Não que você precise ser o gênio da matemática, mas o mínimo de interesse, você precisa ter ali para você performar ou desempenhar a sua profissão de maneira tranquila. E eu queria saber, o vídeo não está acabando, o vídeo não está acabando, mas eu queria saber de você que, na metade desse vídeo aqui, porque tem outras coisas que eu quero falar, qual é a sua relação com a matemática? Como que você se relaciona com a matemática? Deixa aqui nos comentários. Mas, eu respondendo essa pergunta que eu acabei de fazer para vocês, sou meio suspeito para falar por quê. A minha base, o meu background é todo de matemática ali misturado com engenharia. Para quem chegou nesse canal por esse vídeo, eu sou engenheiro civil e trabalho com programação. Eu trabalhava com engenharia civil e eu migrei para a área de programação. E, cara, na faculdade de engenharia civil, você vê muita matemática e você vê matemática durante cinco períodos ali. Você vê cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, você vê física 1, física 2, física 3, você vê cálculo de análise vetorial, você vê vários cálculos numéricos. Cara, o cálculo numérico é basicamente, são loops ali que você vai fazer, sendo que na matemática, você vai fazer interpolações, você vai fazer várias coisas que é facilmente aplicada na programação. Ou a programação obteve, ou a programação se inspirou nisso para criar vários modelos de loop, vários modelos de interpolação que você tem aí para você achar um valor ou um algoritmo de busca. Beleza? Então, eu sou meio suspeito porque eu tenho esse background. E quando eu entrei no módulo específico da engenharia, cara, eu estranhei muito porque não tinha tanta matemática. Engenharia é mais norma, é mais projeto, é mais especificação, é aquelas coisas mais regulamentadas ali. E eu sentia muita falta da matemática. Eu gostava bastante da matemática. E tem cursos que se você se deparar para você fazer da área de computação, você vai ver bastante matemática. Por exemplo, numa faculdade de análise de sistemas, você não vê tanta matemática. Bom, análise de sistemas não. Mas ciência da computação, você tem cálculo. Você vai precisar saber derivada, você vai precisar saber integral, limite, coisas que assustam a galera. E você que estudou ciência da computação, você deixa aqui nos comentários, mas você sabe o que eu estou dizendo. Você vai precisar sempre saber de uma matemática meio que aprofundada para passar em algumas matérias. Beleza? Mas é aquilo. Se você quer trabalhar como a maioria dos programadores trabalha, você não vai precisar saber uma matemática mais profunda, aquela matemática mais pesada, aquela matemática que vai assustar. Não, você vai trabalhar com uma soma, você vai trabalhar com uma divisão, você vai trabalhar com uma subtração ali, mas raramente, raramente, você vai trabalhar com aquela matemática de potência, de logaritmo, de integral, de derivada, aquelas coisas que a galera tem medo. Agora, se você quer trabalhar com desenvolvimento de dados, análise de dados, ciência de dados, até a parte de gráfico ali, você precisa saber um pouco de estatística, você precisa saber um pouco também de posição, de álgebra linear para você colocar as posições ali. Você vai precisar saber um pouco disso para você fazer os seus BIs ali. Se você quiser trabalhar também com jogos, você vai saber, cara, precisa saber uma matemática mais pesada, mas é aquilo. Já tem módulos prontos e módulos já construídos para você utilizar no seu programa, no seu jogo. Então, você vai precisar saber para você dar manutenção ou quiser incrementar ou quiser fazer uma função a mais ali. Cara, experimenta criar um jogo simples, um joguinho simples, aquele jogo da cobrinha, aquele jogo que você vai... Como é que é? De leite lá, que você vai comer umas borboletinhas lá e você vai crescendo. Cara, tem vários tutoriais aí na internet de Python que você constrói isso e você consegue jogar no teu console. É bem bacana. Mas, cara, dá uma olhada naquele código. Você vai ver posição, você vai ver crescimento, você vai ver variação ali, você vai ver muita matemática num jogo simples. Imagina esse jogo complexo 3D, gigantesco, de realidade aumentada, virtual, essas coisas assim mais complexas. Então, a galera de jogo, cara, esquece. Vai ver muita matemática. Também, inteligência artificial. Cara, vê muita matemática, vê muita estatística e é bem pesado. Mas, repito, se você quiser ser como a maioria da galera, você vai saber o raso de matemática. Mas, eu te aconselho a você se aprofundar um pouco mais, se interessar um pouco mais por matemática. Porque pode ser um diferencial muito competitivo. Beleza? Eu espero que esteja, eu tenha tirado essa dúvida. Eu gravei esse vídeo aqui para atingir muitas pessoas. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. Cheguei até aqui, ou Python, ou Snake, qualquer coisa aqui, deixa aqui nos comentários para engajar nesse vídeo. Porque o intuito desse vídeo é atingir pessoas. Porque muita gente tem me perguntado e muita gente tem travado. Tales, será que eu aprendo a programar mesmo sem saber matemática, mesmo sendo ruim matemática? Então, esse vídeo é uma resposta para você. Por esse vídeo é isso. Falou e valeu! Valeu!